A ideia é fazer um grande parque, suspenso, com mil e tantas vagas, mil e duzentas, mil e trezentas vagas de estacionamento, certo? E alguns equipamentos para que dê sustentação a isso. Mas um hotel, por exemplo, um flat e um empresarial. Essa é a ideia de trocarmos esse espaço, que continuaria sendo um espaço público, exceto essas áreas, certo? Onde a população vai usufruir tanto do estacionamento quanto do parque, um grande parque na faixa de mais de 60% do terreno. Neste caso, onde é o Lacerdão hoje, ficaria com a empresa e a empresa construiria a arena para o central, onde hoje é o centro de treinamento e foi aqui passado para todo mundo? Onde é o Lacerdão hoje não seria da empresa, seria da prefeitura, seria do povo de Caruaru. Esse parque seria do povo de Caruaru. É um projeto moderno, onde vocês vão ver posteriormente detalhes, vai ficar aí, certo? Onde dois pavimentos seriam estacionamentos, aliás, três pavimentos de estacionamento. O térreo continuaria com lojas e em cima subiriam as torres e seria o parque público. Qual a vantagem para a empresa? A empresa desenvolveu os empreendimentos imobiliários. E o central arena? O central arena. Nós estivemos com o prefeito Queiroz há cerca de quatro meses atrás, cinco meses, seis meses, três meses. Nós viemos trabalhando e conseguimos finalmente reunir o número de empresas, o número de investidores, o número de agentes que vão trabalhar e conseguiram através do escritório de Jerônimo, que é um arquiteto top de linha no Brasil, um escritório de arquitetura referência no Brasil, em ideias inovadoras e conseguimos conceber um projeto magnífico, um projeto diferenciado do Brasil que vai permitir a Caruaru ter uma área verde, um grande parque no local onde hoje é o antigo estádio e ao mesmo tempo viabilizar uma nova arena de alta qualidade para o central na área que ele já possui próximo ao autódromo. De modo que ganha o central, ganha a Caruaru, ganha o futebol pernambucano por essa conjunção de fatores positivos. O que ganha o interior de Pernambuco, não só Caruaru, como também esse projeto de ir na cidade de Petrolina? A minha ideia, a ideia nossa, do Estado, da Federação, é criar os dois grandes setores de desenvolvimento de futebol, um no Agreste e um no Sertão. Sertão, Petrolina, que é a maior cidade da região, e o Agreste, Caruaru, que é a maior cidade da região. Então Caruaru é um grande polo, uma cidade que rivaliza com Recife em termos de capacidade econômica, desenvolvimento, empreendimento, portanto seria muito bom para o futebol gerar esse fortalecimento aqui do futebol na região, porque não só o central já é um grande clube como o Porto, mas também possibilitará a criação e alavancagem de novos clubes na região com muita força. A ideia me convenceu, a ideia. A ideia de fazer uma arena para o central. A ideia de trazer equipamentos para onde é o campo do central. A ideia de ter a certeza que tem um grande equipamento verde, que é uma exigência da prefeitura. Quase do tamanho do terreno e suspenso. Um negócio assim da Babilônia. Então a ideia, nesses aspectos sim, o formato completo, eu pedi informações. Haverá uma discussão com minha equipe técnica, com Kiko Beltrão, com Bernardo, com arquitetos, com engenheiros a mais, para que a gente possa discutir se na verdade vai corresponder àqueles anseios que a gente tem de modernização da nossa Caruaru. Uma coisa que eu estou feliz, os fatos estão acontecendo na minha administração e que apontam para um futuro completamente transformador da nossa cidade. Isso o caruaruense está experimentando. O que ganha o central, o que ganha a cidade para o futuro com essa arena sendo construída ali no autódromo e esse complexo no centro da cidade? Olha, aí foi onde nós discutimos com a CONIC e com o testemunho da presidência da Federação Pernambucana de Futebol. Ganharia a cidade em função de um equipamento moderno, onde é hoje um atrasado campo do central. Ganharia o povo de Caruaru com esse equipamento suspenso, um grande parque ali no centro. E nós teremos que ter a certeza no que vai ser apresentado à prefeitura e discutido com o central, de que nós temos um equipamento para o central que vai viabilizar também economicamente a vida do central. Não vai ser só a arena e ele chegar na arena. Daí. É preciso que haja a formatação completa que eu pedi e eles vão nos oferecer. Torcedores de central me procuraram preocupado com essa ideia. O que o senhor tem a dizer a esses torcedores? Pode ficar tranquilo, prefeito? Olha, eu quero dizer aos torcedores de central que fui eu quem paguei o estádio Pedro Vitor para o central, fui eu quem doou a área para o centro de treinamento e eu estou absolutamente convicto que isso passa por uma discussão com o Conselho Deliberativo de Central, com a torcida de Central, com a Câmara de Vereadores, reuniões coletivas, porque tem que sair para o bem de Caruaru. E então, sendo para o bem de Caruaru, a torcida de Central vai apoiar com a certeza de que tem também segurança para o Central Esporte Clube, o nosso querido Central.